Trago na alma a essência dos princípios e valores do pavilhão e suas cores que exaltam nossa querência e vou galgando experiência por essa nossa pátria sulina e de cumprir com minha sina, com o melhor que há em mim, pois o início, meio e fim é nosso Deus que determina foi no Paraná que eu nasci, aquele estado que é um luxo, mas de fato eu sou gaúcho desde os tempos de guri com meus pais foi que aprendi a separar as estações, o primeiro mate, as lições do respeito e da amizade, do civismo e da liberdade que norteiam nossas tradições. Tenho orgulho em pertencer a essa nossa linda tradição e quero dar a minha contribuição por quanto aqui eu viver, cada verso que eu escrever, que seja alinhado e sem rasura, pois essa nossa rica cultura tem valor, mas não tem preço e ao patrão sempre agradeço aos gaúchos de alma pura. A tradição é coisa séria, é herança dos ancestrais que lutaram por seus ideais e nos deixaram grandes lições, mas no mundo as transformações trouxeram novos modismos, alguns penhascos e abismos que vão atraindo multidões. Bem mais que ir a um rodeio, fazer churrasco ou chimarrão é preciso honrar a tradição e os pagos de onde veio, é ouvir da gaita o floreio e os acordes de um violão, é ver a prenda e o peão dançando de colatada até o romper da madrugada num fandango de galpão. Mas muito eu tenho observado e com certa preocupação, os rumos da nossa tradição formando um novo traçado. Não é que eu seja quadrado, nem tão pouco ignorante, mas eu acho importante não perdermos a identidade e se nos unirmos de verdade a tradição não morre adiante. E de fato eu acredito que precisa ter mudança. A internet hoje alcança um conteúdo infinito e não é na base do grito, mas é na troca de informações que podemos promover ações fazendo uso da tecnologia para levar o canto, a dança e a poesia para assim unirem gerações. No meus versos eu sempre falo que uma tradição não se faz só com o patrão ou capataz, só com o jinete ou cavalo. E seguindo nesse embalo, traduz o meu ponto de vista a projeção de algum artista com letras sem conteúdo que se acha acima de tudo um baita tradicionalista. Cada coisa em seu lugar. É um antigo ditado. E essa herança do passado nós devemos preservar, valorizar, respeitar todos os seus fundamentos, incentivar novos talentos em suas apresentações e assim unir nossas gerações, além dos CTGs e acampamentos. Que o nosso mestre paixão, lá na divina querência, nos ajude a manter a essência dessa nossa linda tradição. Que cada um seja um tição a manter essa chama acesa, nos dando assim a certeza de que a geração futura defenderá nossa cultura mesmo contra a correteza. No mesmo laço, entrelaçado, mil cores e sentimentos que levo preso nos tentos o ofício e dever sagrado. O futuro, o presente, o passado, são dádivas a nós concebidas. Ao alto, minhas mãos estendidas, deixo aqui os versos meus agradecendo sempre a Deus, o grande autor das nossas vidas. Muito obrigado.